Um chocolate faz a diferença acompanhado de um urso de pelúcia, uma frase bem romântica vindo de uma música. Um prato especial e luzes de velas enfeitam sua janta. Digamos que dia 12 seja o aniversário de quem ama, ou está aprendendo a amar. Está amando e se dedicando, e não apenas só brincando, como se fosse uma brincadeira de peão, que quando se taca com violência chega a furar o chão. Hoje é dia de amor e alegria, revelações e poesia, que animam o coração, que nos deixa alegres, explodindo de emoção. Um único fósforo consegue acender quatro bocas de um fogão, um único gesto consegue acender o que está se apagando em um coração. Que seja bonito, que seja belo, uma princesa e um príncipe que lutam por um castelo, um casal que se combina, como a lua e o céu, um lápis e um papel, que nasce um novo poema. Fazer loucuras de amor e às vezes se humilhar para agradar o parceiro faz parte. Jay-Z e Beyoncé, Bonnie e Clyde Ed já disse, faça amor, não faça guerra. O que que reaste? E não amaste. O melhor a se fazer é agarrar sua mina pelo pescoço e a beijá-la com um beijo novo, igual os novos pratos que se fazem usando o ovo. Por mais que futuramente vocês vão se separar, tenha certeza que a novidade ela sempre se lembrará. Viva cada dia, cada momento, como se fosse o último. Feliz dia dos namorados.